Nessa pequena cena, temos uma das melhores lutas desse filme, onde o Asta finalmente despertou todo o seu poder demoníaco, após ele ver que o rei mago estava roubando os poderes da Noelle. Foi então que ele ficou furioso, e foi com todo o seu poder para cima do rei mago, mas mesmo assim não foi o bastante, pois esse rei mago, é o mais poderoso rei entre todos, pois nem mesmo o rei Julian e todos os cavaleiros mágicos conseguiram derrotar ele. Mas quando tudo parecia perdido, o Asta acabou, falando algo inesperado, que fez o rei mago lembrar do seu passado. Destruidora de demônios! Que poder maravilhoso você possui! Ele armazena a magia e a sabedoria de cada rei mago, sem mencionar que também guarda uma parte de suas almas. Eu não vou deixar você destruir isso! Não é isso que o rei mago deveria fazer? O mundo ideal. O que você está dizendo é uma parada extremamente maluca! Desista de uma vez, Asta. Porque a minha magia é não desistir jamais. A minha magia de chave é inútil, a menos que eu pegue emprestado o poder de alguém. Afinal, a minha magia é não desistir jamais.